Vamos a partida, é o sexto de hoje. Tudo pronto, todos colocados, vamos a partida. Lagunés, Oráculo, Taquarembó. Atenção, foi dada a partida, atraso para Taquarembó e Oráculo. Vai buscando a primeira colocação, lá por fora, Sete, Gavião Arqueiro. Olha o número quatro, unha de gato. Não largou, hein? Vamos pisando a seta dos mil e cem, Gavião Arqueiro tem a ponta. Lá por fora, Sapeca de Birigui em segundo, Lagunés. Em terceiro, Catuaba em quarto, Oráculo em quinto. Em sexto, Taquarembó. Final da reta oposta, Gavião Arqueiro tem a ponta. Um de luz de vantagem, a Sapeca de Birigui em segundo. O Lagunés aparece em terceiro, na quarta colocação, Oráculo. Em quinto, Catuaba em sexto, Taquarembó. Passam da primeira para a segunda, metade da variante na ponta. Gavião Arqueiro, Lagunés em segundo. Sapeca de Birigui em terceiro, Oráculo em quarto. Contorna a curva, chegada e entram pela reta final. Gavião Arqueiro tem a ponta. Lagunés corre em segundo. Sapeca de Birigui em terceiro, avançando lá por dentro. A trezentos do vencedor, Gavião Arqueiro tem a ponta. Acá por fora, avança o Lagunés. Lagunés tomou a segunda, vem para cima do ponteiro. O Gavião Arqueiro tem a ponta. Lagunés pegado de canhota, corre em segundo e tenta avançar por fora. Na ponta, Gavião Arqueiro com dois cobras de vantagem. Lagunés corre em segundo e tenta avançar por fora. Na ponta, o Gavião Arqueiro com o corpo inteiro. Lá por dentro, Lagunés em segundo, Oráculo em terceiro. Cruza uma faixa final, Gavião Arqueiro, Lagunés, Oráculo, Catuaba, Sapeca de Birigui e os demais. Vamos aguardar o placar.